Aí é o canal Noti dos Baile aí, lançando só pedrada, se inscreve e prepara o capacete, entendeu? E de FBit vai mandar, vai novinha que tu tá demais, FBit vai mandar, vai novinha que tu tá demais, joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás, joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás, FBit vai mandar, vai novinha que tu tá demais, joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás, joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás, Virei covarde, virei covarde, a nossa tropa é foda, coleciona virgindade, virei covarde, virei covarde, a nossa tropa é foda, coleciona virgindade, Pega a visão da viagem, pega a visão da viagem, tá pegando o ar de 15, vai lá treta, vai lá base, pega a visão da viagem, pega a visão da viagem, tá pegando o ar de 15, vai lá treta, vai lá base, E de FBit vai mandar, vai novinha que tu tá demais, FBit vai mandar, vai novinha que tu tá demais, joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás, joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás, Tarracoa a brusceta vai no pico da Glock do pai Joga pra trás o cabelo, joga o cabelo pra trás